Sua mãe e a Pegalante apresentam SINTERELLA BAIANA! E cadê aquela bailarina perfeita que você ficou de arranjar para estrelar o meu espetáculo? Revire essa cidade! Eu preciso encontrar a bailarina perfeita! É a estrela que eu estou procurando! É a estrela do meu som! É ela! É essa garota mesmo! É essa garota! Entrave essa menina agora! E aqueles garotos... Bostas! Que costumam comer macarrão nas quintas! Chamam ela de CINDERELLA BAIANA! CINDERELLA BAIANA? CINDERELLA BAIANA! Isso você já disse! E você sabe onde ela mora? Claro que não! Oi, Beto! Vem procurar por mim? Não, não! Seu filho da mãe! Eu quero esta menina, Beto! Chamam ela de A CINDERELLA BAIANA! CINDERELLA BAIANA! CINDERELLA BAIANA! CINDERELLA BAIANA! A CINDERELLA BAIANA! Isso você já disse! Chamam ela de A CINDERELLA BAIANA! A CINDERELLA BAIANA! A CINDERELLA BAIANA! A CINDERELLA BAIANA! Então a senhorita é a famosa Bia Chato e Vida Então a senhorita é a Cinderela Baiana Hum, é brincadeira do bolso e do xixo Não é o que parece quando te vejo Que remelexo Parece uma Baiana Vamos nos sentar